O locutor Jorge Luiz levou um grande susto em dezembro do ano passado ao sofrer o infarto. Quase dois meses após o ocorrido, ele recebeu a equipe do Canal Ideal em sua casa, em Xancherê. Ele conta que tudo ocorreu no domingo, dia 11 de dezembro, enquanto se preparava para ir à Faxinal dos Guedes acompanhar uma apresentação da neta. Então eu estava me preparando, já minutos finais para sair para a Faxinal, meu coração disparou, me senti mal, frio, percorreu o meu braço esquerdo. Eu parei, deitei um pouquinho, já vai passar, peguei o oxímetro, medi para ver quanto é que estava o batimento cardíaco, deu 145. Fiquei um pouquinho preocupado, pedi para a minha mulher dar uma pesquisada na internet, lá no Dr. Google, se com 145 de batimento cardíaco é perigoso dirigir daqui a Faxinal dos Guedes. Ela até brincou e falou, ó, a primeira coisa que apareceu aqui é que 180 batimentos por minuto é risco de morte. Diga, então tá bom. Coloquei o oxímetro de novo, já estava com 185, quer dizer, já havia passado do risco. Aí fui encaminhado ao hospital, onde fui prontamente atendido. Passei a noite no hospital São Paulo, em observação, depois que foi estabilizado o meu batimento cardíaco. Pela manhã fiz um cateterismo e do cateterismo eu já fui direto para a UTI com recomendação de cirurgia. Jorge Luiz estava com uma artéria com 95% comprometida. A cirurgia para a colocação de uma ponte mamária foi realizada no dia 13 de dezembro. O locutor conta que o susto foi grande, pois levava uma vida saudável. Eu, caminhada, sempre cuidei da minha alimentação. Eu tinha uma vida normal, tranquila. Gostava de uma carne gorda, tá? É, pelo amor de Deus, quem não gosta, né? Aquela ponta de teito, aquele granito, eu sempre gostei. Mas não era exagerado, não. Então, uma vida normal, uma vida tranquila. Talvez seja hereditário, já que um dos meus irmãos teve problema, minha mãe faleceu com problema cardíaco também. Então, pode ser hereditário. Não existe uma explicação do que foi que te aconteceu. Eu não sei. Apesar do susto, ele conta que em todo o período em que esteve internado, se manteve confiante. Eu nunca pensei que pudesse morrer, mas em nenhum momento. A única coisa que eu pensava enquanto estava no hospital é quando é que eu vou para casa. É, minha cabeça sempre foi muito boa. Minha hora ainda não chegou e eu acredito que ainda vai demorar mais um tempinho. Essa preocupação com vou ou não vou, eu confesso para você que em nenhum momento eu tive. Jorge Luiz é locutor da Rádio Princesa, em Xancherê, há 43 anos. Ele não vê a hora de voltar ao trabalho, mas ainda é preciso aguardar um pouquinho. Eu tenho uma consulta agora, dia 22 de fevereiro. De lá a gente vai discutir com o médico se eu volto, não volto. A expectativa seria 90 dias. Então, vamos esperar para ver, quase 50 dias fora, mas 40 seria o limite. Eu não sei exatamente, eu estou doido de vontade por mim, eu voltaria hoje. Mas o que é que eu tenho? O que é que eu não volto? Eu ainda sinto um pouco de cansaço, eu tenho dor no peito, eu tenho algumas dificuldades. Então, é melhor ainda não voltar. Mas eu espero o mais breve possível estar plenamente recuperado, porque eu só vou voltar a trabalhar quando eu estiver plenamente recuperado. Antes disso, Nananina não. Mas, aos ouvintes que estão com saudades de ouvir Jorge Luiz no rádio, ele deixa um recado. Pessoal que está me aguardando, com certeza eu vou chegar e vou dizer assim, eu sou o Jorge Luiz, eu preciso de você. Sabe por quê? Porque eu te amo, te amo, te amo, te amo e te desejo... Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo carinho.